Aí estás bebendo um com o outro E eu aqui muito tristonho a recordar Me transportando a um passado tão feliz Quase chamando para conselhos lhe dar Deixaste um lar para viver nas madrugadas Entre boêmios procurando um novo amor Se és feliz com aventuras no presente Encontrarás no teu futuro tristeza e dor Qual será o fim de uma mulher Que deixou um grande amor por ilusão Tu passarás igual ao vento que passou Iludindo o teu pobre coração Eu seguirei sorvendo minha taça É com tristeza que agora vou brindar Neste momento reconheço o teu fracasso Mas meu destino é viver para te amar Eu seguirei sorvendo minha taça É com tristeza que agora vou brindar Neste momento reconheço o teu fracasso Mas meu destino é viver para te amar